E além da questão do transporte das revistas, outros transportes também de boletos essenciais para a vivência do cidadão e até para que ele não venha se endividar, estão com dificuldade de chegar até a casa dos consumidores, hein? Pedro Paulo Moleri, chefe da agência regional da Celesc de Itajaí, vai falar conosco para orientar o consumidor sobre a fatura de energia elétrica durante a greve dos caminhoneiros. Também nós temos problemas também com isso. Pedro, bom dia. Bom dia, Dilson, bom dia, Caleb, bom dia, ouvinte do Bota a Boca no Trombone. Na verdade, pessoal, a gente tem empreiteiras que fazem leituras em todo o nosso estado. Nós temos algumas empreiteiras que já estão sentindo essa dificuldade para fazer a leitura. Então vai haver um comprometimento, sim. Já tem pessoas que a gente não está conseguindo fazer a leitura. E qual é a orientação? Como é que fica o consumidor que depois não vai ter essa fatura, não vai chegar a tempo, vai chegar atrasado, vai pagar com juros? Como é que fica? Não, a questão, quando a pessoa vai fazer a leitura, ela já recebe essa leitura no mesmo instante. A gente, nosso leiturista, já imprime a fatura. E aqueles locais que o pessoal não conseguir ir, ela deve ser feita a leitura por média, para que não se acumule de um mês para o outro. E aí a gente também vai emitir a fatura. Quem estiver com dificuldade de receber a fatura, a gente está orientando os consumidores a procurar as nossas agências web, pela internet, no www.celesp.com.br. O SMS também, se você mandar uma mensagem para 48196 e escrever no texto lá, 2 via, e o número da sua unidade consumidora, você também recebe a fatura de uma segunda via. Você pode instalar no seu telefone o nosso app da Celesc, que também lhe dá várias opções de trabalhos para que você não precise vir até a Celesc. Então, temos bastante opções para o consumidor. Perfeito. Então, a questão não é de prejuízo total para o consumidor, na realidade. Existem opções, formas para que ele consiga ter acesso a este documento, que é principalmente a questão da leitura. Porque a questão da entrega aí fica por conta dos correios, quando acontece, não é? Exatamente. Tá certo. Algum questionamento a mais, Caleb? É isso aí, então. Obrigado, Pedro Paulo, mulher e chefe da agência regional da Celesc de Itajaí. Muito obrigado pelo esclarecimento. Bom dia. Bom dia, Adilson. Bom dia, Caleb. Bom dia a todos os ouvintes da Bota a Boca no Trombone.